Eu só fiz essa digressão aqui porque a Maria não consegue. Ela acha que se não fizer uma defesa patológica do Lula, vai ser chamado no palito de biroco, traidora. E eu não falei mal do Lula, porra. Eu falei que ele está condenado. Eu falei que ele está condenado. Eu falei que ele está condenado em segunda instância e eu não vou mudar de discurso, porque quem não vê a realidade é louco. Quem não vê a realidade é piado. Infelizmente, nós temos três anos e meio, nós temos... Não, vem para o quê? Unir o quê? Unir o quê? Quantos votos do PT, fato, palavra de dar para o Marcelo Freixo, para a presença da Câmara, e quanto o quê? Eu conheço vocês. Eu conheço vocês, vocês disseram a mesma coisa. Unidade é um parceiro. Unidade é uma ação e luta. Você está amostrado. Eu estou se respeitando a mulher. Eu estou se respeitando a mulher. Eu estou se respeitando a mulher. Senta aí, com calma. A palavra é mãe. Senta aí, com calma. Calma. Eu estou se desrespeitando a mulher, rapaz. Cacete é um porquê. Cacete, é um porquê. Cacete lá no celular. Escuta aqui. Cacete no celular. Eu vou falar em português para você. Cacete é um porquê. Cacetete. Cacetete. Manda se qualquer no bolso, irmão? Manda se qualquer no bolso, seu bós? Sim, é possível. Passa o tempo no bolso, seu amigo? Imagina aí, assim. Assim, vamos ter que encerrar. Encerrar daí!